No nosso trabalho, o que fica difícil é que não temos meios de transporte para conseguirmos chegar nas populações mais longas de nós. Por exemplo, vemos que ali há caçadores que estão a caçar gondelos, mas para conseguirmos ver lá as queimadas, não temos nada de transporte para chegar lá rápido.